Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Jesus abençoe a cada um de vocês. Ei, o seu problema não é maior do que o teu Deus não, irmãos, eu te garanto, porque o teu Deus é muito maior, lembra de Davi e o gigante, aquele gigante muito grande e Davi apenas uma criança, um menino, mas mesmo assim ele venceu o gigante, sabe por quê? Porque ele colocou o Todo-Poderoso na frente e quando a gente coloca o nosso pai na frente, a gente ganha batalha, a gente ganha tudo, irmão, a gente tem vitória, porque ele garante, irmãos. Então não desista, continue orando, buscando, coloque a mão no arado e siga em frente, siga em frente, não pare, vai vir levantes, vem, irmãos, sempre vai vir, mas continue, quando você morre para o mundo e veve para Deus o seu pecado, as coisas que você cometeu ficaram para trás, então é uma nova vida, então continue, as pessoas vão te julgar, lógico que vão te julgar, mas o Senhor não, o Senhor não, é uma nova vida, então eu te digo para você, não pare, não pare, não pare, e quando o Senhor te abençoar, te colocar lá em cima, lembre de onde tu veio e mais ainda, quem te deu vitória e continue orando e continue sendo grata ao Senhor, porque eu te digo, o Senhor se agrada muito de pessoas que sejam grata, humilde e simples, irmão, porque é isso que eu sempre falo, humildade e simplicidade e ser grato, irmão, é maravilhoso, irmão, e isso eu tenho de sobra, irmão, e isso eu tenho e o Senhor se agrada, irmãos, por isso que eu não temo a nada, irmão, não temo, não temo, eu só temo aquele lá de cima, irmãos, lá de cima, porque, irmão, quando você cai na mão dos homens, ele te socorre, mas eu digo, o Senhor é amor, mas também é justiça, ele é justiça, irmão, então vamos fazer as coisas certas para Deus, vamos fazer tudo certo para nós garantir nossa vitória, e mais ainda, a nossa salvação, e ai daqueles, irmãos, ai daqueles que mexer com os pequenos, porque o Senhor pega aqueles pequenos e dá vitórias, grande bênção, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso, e ele não pega capacitado, ele pega incapacitado para capacitar, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, sou grata ao meu Pai por tudo, por tudo, irmãos, por tudo, porque tantas noites chorei, clamei, e o Senhor estava ali, cuidando de mim, enxugando minhas lágrimas, me acalmando, esse coração que tanto sofreu, mas o Senhor cuidou e cuida de mim, e eu tenho certeza que mais coisas Ele tem para mim e para você, é só a gente continuar, orar e vigiar, irmãos, e vigiar, e ser grato, ser grato por tudo, irmão, ser grato por tudo, e ajudar o teu próximo, irmão, eu sempre falo isso, irmão, vamos ajudar o próximo, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus, ei, chore para Deus, porque quem chora para Deus tem resposta, viu? Chore para Deus, não chore para o mundo, não chore para aquele lá de cima, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, meus irmãos, é maravilhoso esse Deus, busque enquanto se pode achar, amém?